MÚSICA 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 Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Vou passar cera na mão, assim, assim Vou botar você na mão, vou sim, vou sim Vou parar pela rapiola, assim, assim Vou trazer você pra mim, vou sim, vou sim E eu vou botar você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão, então matela, matela, matelo, matelão Levante a mãozinha, na forma da mão, é o bonde do tigrão Então matela, matela, matelo, matelão Levante a mãozinha, na forma da mão, é o bonde do tigrão Bonecão do posto, tá maluco, tá doidão Balança a cabeça, e o pombozão, só matei Bonecão do posto, tá maluco, tá doidão Balança a cabeça, e o pombozão geral Rebola, remete, na dança do bonecão Rebola, remete, me tem na palminha da mão Rebola, remete, na dança do bonecão Rebola, remete, me tem na palminha da mão Porque... Olha o foi, olha o... La, la, la... La, la, la... La, la, la... La, la, la... Olha o... Olhe, olhe, olhe... No sapatinho, dançando, recebindo o teu corpinho Olhe o foi, olhe... No sapatinho, dançando, recebindo o teu corpinho Mão na cabeça, mão no biquinho, e vai descendo devagarinho É coisa de louco, seu bofodão, é quebra-gonchão já no meio do salão Mão na cabeça, mão no biquinho, e vai descendo devagarinho É coisa de louco, seu bofodão, é quebra-gonchão já no meio do salão Faz gamboluca, faz gamboluca Pega na buquinha, pega na buquinha, dá uma divindinha Pega na buquinha, pega na buquinha, é o composuta linda Pega na buquinha, pega na buquinha, dá uma divindinha Pega na buquinha, pega na buquinha, é o composuta linda Pega na buquinha, pega na buquinha, pega na buquinha Vem chuchu tá lindo, senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu quero um ralaquente, para de satisfazer Escute o refrão, é do jeito que eu vou fazer Vem chuchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem chuchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirado Nessa dança muito louca, não quero ninguém parado E já me ser os braços pra trás, balança em teu pescoço No swing da batida, com um morto muito louco É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirado Nessa dança muito louca, não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás, balança em teu pescoço No swing da batida, com um morto muito louco E aí E aí Toma, 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 toma Muito bem E aí E aí E aí E aí E aí